Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos! Para quem não me conhece, meu nome é Jôceara Santos e hoje eu vou ensinar esse lindo Amarides. E para a nossa aula eu estou com extensão 294, pincéis da Cássia, tintas na cor rosa escuro, verde maçã. E olha como é fácil fazer essa pintura, pessoal. Peguei um pouquinho da tinta, tirei aqui um pouco do excesso, pinto os pontinhos de marcação. E agora, pessoal, eu venho fazendo movimentos circulares nesse molde, tá? Circulares na lateral, movimento vai e vem, tá bom? E no meio, pessoal, você vai puxar de forma suave, tá? Com movimento vai e vem. Pra ficar dois tons. Então, ele vai ficar um tom rosa mais fechado e um rosinha mais suave, puxando um pouquinho mais pro branco, tá bom? Olha só como fica. E aí, você continua fazendo movimentos circulares pra encontrar a tinta, tá bom? Feito isso, você vai fazer em todas, tá? Você vai pintar desse mesmo jeito em todas. No molde, já vem as seis, pra você fazer a pintura das seis e já montar uma amarilha todo, tá bom, gente? Ó, viu como é que eu fiz? Movimentos circulares, depois no meio o movimento vai e vem, tá? Aí, eu dou uma encontrada nessa tinta, tá bom? E fica assim. E faça em todos, tá bom? Feito isso, você vem com a tinta no verde maçã, que é acrílica fosca, e vem dando umas puxadinhas com a tinta no verde maçã, tá bom? Olha como é fácil e fica lindo o seu amarilho. Gente, essa pintura fica maravilhosa. Depois que montar, vocês vão ver que lindo que ficou. Aí, feito isso, pessoal, vocês vão posicionar a estampa. Olha só, você vai encontrar aqui o pontinho de marcação, acertar direitinho, vem com a mesma tinta, que é o rosa escuro na PVA, tá bom? E vem fazendo movimentos vai e vem, tá? Olha como é fácil, não tem segredo, trabalhar com os moldes em extensio e fica lindo e realista, tá? Então, você vai fazer esse processo, movimento vai e vem em todas as estampas, tá bom? A gente tá fazendo movimento vai e vem porque essa estampa, assim, pede esse movimento, tá? Se fosse uma estampa diferente, poderia fazer movimentos circulares, tá, gente? E olha como fica, que lindo que ficou essa pintura. Feito isso, eu tô pintando aqui o botãozinho. Então, você vai pintar, você vai fazer o mesmo processo, tá bom? Agora, vem aqui com a tinta no verde maçã, dá umas puxadinhas, vai posicionar a estampa e vai fazer a pintura também da estampa. Ó, só casar direitinho ali, ó, e fazer movimento vai e vem. Aí, você vai pintar três pra fazer o botão, tá bom? E aqui, pessoal, eu tô fazendo o recorte, observe que eu tirei um pouco do excesso, então, em todas, você vai tirar um pouquinho do excesso na parte de baixo, tá bom? Só não no molde do botão. Mas, em todas, você vai tirar um pouquinho do excesso na parte aí de baixo. Agora, é só fazer a pintura na lateral, tá? Com a mesma tinta, você vai puxar um pouquinho do verde maçã nessa parte aqui. Olha como é fácil, vamos posicionar aqui o nosso stencil certinho e fazer a pintura no lado de trás, isso mesmo, tá? Pra ficar um acabamento bem realista. Mas, a pintura do lado de trás é bem suave, então, ó, com o pincel com pouquíssima tinta, você faz essa pintura na parte de trás, tá bom? E aí, o botãozinho, você vai seguir fazendo a pintura, não precisa fazer a estampa na parte de trás, porque vai ficar fechado. E fica assim, pessoal, as folhas é só pintar, deixa o vídeo rápido, porque já tem um monte de pintura de folha e não tem segredo nenhum. É só fazer o movimento vai e vem, movimentos circulares até pintar a sua folha. Você vai recortar e vai pintar também a parte de trás, tá bom? Eu já me adiantei e já pintei a parte de trás. E agora, vamos fazer a modelagem, você vai aquecer bem essa pétala, vai colocar entre esses dois dedos aqui e dá uma pressão, depois que você der essa pressão, você desliza, tá? Ele vai ficar levantadinho, tá bom, gente? Dessa forma aí, ó. Aí, você aquece, ajeita essa pétala e aí, é só aquecer essa pontinha aqui, um dedo no meio e dois embaixo e faz esse biquinho, tá? Só isso, olha que linda. Vou fazer a maior pra vocês verem. Eu não tô deixando essa parte muito rápida pra vocês entenderem, ó. Coloquei entre esses dois dedos, dei essa pressão e deslizei os meus dedos na parte de trás. Nessa parte aí, eu aqueço e vou ajeitar. Olha só, muito fácil, né? Aí, aqueça o pontinho, um dedo no meio e dois embaixo e dou uma deslizada fazendo o biquinho. Olha que lindo que ficou, gente! Agora, os botãozinhos é bem fácil, coloquei tudo junto pra aquecer, porque é só deslizar os dedos na parte de trás, é muito rápido, tá? Só isso, gente! Bem fácil, não é verdade? A folha é bem fácil, eu vou aquecer dos dois lados, vou colocar na minha bancadinha aqui, ó, e vou passar as minhas mãos, vai vincar essa folha. Feito isso, eu aqueço e vou deslizar o dedo na parte de trás da folha, tá, gente? Olha, só deslizar os dedos, aí, aqueça essa parte, um dedo no meio, dois embaixo, deslizo. Essa parte que vou aquecer, só vou dar uma ajeitadinha. Olha, e fica assim a nossa folha. Pessoal, esse botão já tem aula aqui no canal, então, assista pra fazer o amarelo, tá? Olha como é fácil. A primeira pétala é colada na parte de trás dos pistilhos, tá bom, gente? Então, você passa a cola instantânea, vem na parte de trás do seu pistilho e cola a primeira pétala. Preste atenção pra vocês não colarem errado, tá bom? Então, colou, aí, você vem aqui com a segunda pétala e cola meio que de lateral um pouco, tá vendo, ó? Aqui também, ó, meio que de lateral. E vai ficar assim, ó. Feito isso, você tá vendo aí de frente, de frente pro pistilho, eu vou colar a primeira pétala maior, tá bom? Porque eu já colei as três mais fininhas, né? E agora, eu vou colar as três mais larguinhas, tá? E não tem segredo, é só intercalar e colar. Viu como é fácil, pessoal? E olha que lindo que ficou, nossa, amarelo. Gente, tá incrível, né? Eu peguei um pouquinho da cola, passei. Vou tá passando aqui o papel higiênico, mas pode ser uma tirinha de EVA, tá bom? Tô engrossando aqui com papel higiênico mesmo. Feito isso, eu vou pegar aqui um pedaço da fita crepe, vou passar pra ficar firme e não soltar. E até mesmo da durabilidade pra limpar, né, a peça. Agora, venho aqui com a fita floral. E vou envolver a fita floral. Olha que lindo que ficou, gente, ficou incrível. Aqui, você só vai dar uma entortadinha assim, ó, pra frente, tá bom? E fica assim. Agora, eu vou pegar, fazer o nosso botãozinho. Tô usando papel higiênico, mas pode ser tiras de EVA, tá bom, gente? E aqui, eu vou encaixar aqui no primeiro, primeira pétala do botão, fecho aqui, ó, embaixo. Fica assim. Aí, passo cola na lateral. Venho com a pétala aqui de lado. Pegando um pouquinho na primeira pétala, tá bom? Fecho essa ponta. Ó, fecho direitinho. Agora, dou uma fechadinha melhor aqui. E vou encaixar a última pétala, ó. Então, eu vou passar a cola dos dois lados e vou fechar. Só isso. Viu como é fácil? Prontinho, se ajeita. Agora, vai pegar o seu papel higiênico, um pedacinho de EVA. Envolve pra engrossar esse cabo, tá bom? Eu fiz ele com arame encapado, mas pode ser o arame galvanizado, tá bom? Daí, peguei a fita floral, passei um pouquinho de cola aqui, ó, e coloquei a fita floral. E aqui, pessoal, você vai passando a fita floral. E agora, vamos fazer a montagem, tá? Tô com um pedaço de fio de 40, tá? Já posicionei o botão, tô passando aqui a fita durex pra prender muito bem. Venho aqui, faço o acabamento com a fita floral. E agora, pessoal, vamos encaixar as nossas flores, tá bom? Então, eu vou encaixando aqui e vou passando a fita crepe pra ficar firme, tá? E não tem nenhum segredo, você posiciona as suas flores, tá? Eu tô utilizando só três flores, tá bom? Não precisa mais que isso. Se você quiser colocar quatro, você fica à vontade, tá bom? Mas essa quantidade tá ótima, entre três a quatro. Aí, eu vou pegar uma tirinha de EVA e vou engrossar um pouquinho esse cabo. Se você não tiver esse cabo aí, que é de conexão, que eu achei na rua, você pode tá utilizando aí o arame galvonizado com a mangueira de espaguete, engrossar mais um pouquinho, tá? Aqui eu posicionei só pra ver onde que eu ia colocar a minha batata, que vai ser de acordo com o vaso, que a batata tem que aparecer, tá bom? Então, eu peguei umas tirinhas de EVA e fui envolvendo até formar a batata. Aí, eu peguei o EVA For Miran, que ele é mais fininho, e fiz o acabamento pra ficar um efeito mais lisinho, tá? Feito isso, eu peguei a tinta no terra queimado e peguei a tinta no ocre, misturei e fiz a pintura aqui, tá bom? Pintei, aí depois é só deixar secar um pouquinho, que aí a tinta vai ficar um pouco mais fechada, tá bom? E aí, eu passei também um pouquinho do verde, pra dar aquela luz, né? E ficou assim, gente. Ficou desse jeito aí, tá? Feito isso, você vai colar as folhas. Eu coloquei arame só em três folhas. Então, essas aqui, elas vão ficar coladas assim mesmo, tá, gente? Eu vou colar assim mesmo. E eu deixei arame nas três pra dar sustentação. Então, vou colando aí, ó, você vai dando um espacinho pouco e colando, tá? Não tem nenhum segredo. Você vai colocar de dez a doze folhas, tá? Umas dez folhas já é o suficiente. Tá bom? Aí, você intercala aqui, ó. Vai passando cola e vai intercalando. Já tá ficando cheinho, né? Aí, eu vou colocar as folhas com arame, tá bom? Lembre-se de pintar a parte de trás do arame, tá, gente? Pra ficar um acabamento bonito, tá? E aí, eu só intercalei também as três folhas e ficou assim, bem cheinho mesmo. Aí, essas três folhas, eu posso dar um movimentinho nela, tá? Feito isso, eu tô passando aqui a fita floral só nessa partezinha aqui, ó. Passa um pouquinho de cola. E aí, faço aqui o acabamento com a pintura aqui, ó. E fica assim, ó, pessoal. Agora, você vai colocar dentro do seu vaso. Encaixar, ó, direitinho. Coloca umas cascas de pino. Ou se você tiver musgo, coloca musgo, tá bom? Aqui, eu saí um pouco da tinta e fiz o acabamento. Não esqueça de passar um verniz, tá bom? Pra segurar a tinta, um verniz em spray. E olha que lindo ficou o nosso Amarillis. Ficou maravilhoso. Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!